bom dia galera aqui ó quero mostrar pra vocês aqui como é a natureza a natureza é é muito perfeita não sei se alguém conhece aqui ó chama a casa de maria barreira os pássaros ela pega esse material aqui do tanque que reserva água isso é uma argila ó bem forte aqui onde ela faz o ninho dela cria seus pais seus filhos aí e aí depois eles vi sai e ficou nenhuma não dá pra ver lá dentro eles lá vai tipo uma curva e lá lá pra dentro não há água nem o sol nada atinge eles porque tem sabedoria já fazer dessa forma a água bate e desce e ela não faz do favor do vento ao contrário porque ela sabe se fazer o favor do vento ela não vai poder sobreviver então a natureza é tão perfeita né que nenhum ser humano tem a capacidade de explicar como a natureza é perfeito então ali tem um enchu chapéu eu sempre gosto de quando eu tenho um vídeo que já fiz eu gosto de estar comentando já tem um dele lá em um outro local porém eu fico aqui na na fazenda de um colega e a gente tá aqui olhando e acabei achando aqui esse ninho de maria barreira e aqui um enchu chapéu que eu sempre gosto de falar porque é um enchu chapéu que o formato dele é como se fosse um chapéu ó dá um zoom aqui tá cheio de marimbondo é um dos marimbondos mais perigosos que nós temos na nossa região uma picada de um enchu daquele ali dá febre dor de cabeça tem pessoas que reagem de outra forma pode se empolar pode até parar no hospital então vocês conhecem esse espécie de enchu de marimbondo então tem que ter muito cuidado né parece ser dócil mas eu tô aqui mas eu tô já viu que eu tô aqui ó tão bem bem nervoso ali já qualquer vacilo aqui eles podem vir aqui me ferrar o ar eu corro risco de sofrer de cabeça febre mas algumas outras reações então peço a vocês quando tiver uma não mate deixe eles aí à vontade também se você não mexer não vai mexer ninguém né pode estar bem alto ali ó tá bem protegido do sol e da chuva porque ele já tem um formato de chapéu né a chuva bate ali vai escorrer pelo lado então é assim a natureza é assim a gente tem que respeitar é a mãe natureza sempre gosto de falar né quem é da gente que tem sabedoria e fazer e umas coisas dessa né então só agradecer a deus e não dá oportunidade de poder tá mostrando para vocês e desde já peço a vocês aí que se inscreva no canal já deixe seu like comente muito obrigado eu vou me afastar aqui que ele já tão sangrado ali comigo e pode vir em ferro ar